vamos acordar? tem alguém de ressaca nessa casa hoje bom dia, bom dia, bom dia, tá na hora hein, vamos levantar, ó, onze e meia da manhã que vergonha, que vergonha, que vergonha, começando mais um vídeo aqui nesse canal com alguém de ressaca hoje porque a noitada foi boa ontem, né, foi, ontem foi dia de risoto, ontem pra nós e no vlog passado pra vocês então se você quiser ver, volta aí um vlog, um pouco de dor de cabeça, um pouquinho de dor de cabeça vamos tomar café? e aí, vamos ver o que eu acho belinha guardiã aí da casa, né bom dia, vizinha bom dia acordando de ressaca hoje, do lado de cá e do lado daí, como é que tá? tá, tá, foi, tá vendo, secou, tranquilo foi dando ó o vinho de novo um dia de cada vez, né e aí, ontem, pra quem viu o último vlog, aí viu que a gente lavou roupa, estendeu roupa, daí choveu, aí começou a... o pessoal fazia churrasco, a gente teve que recolher, agora tá aqui ó, todo o nosso varal aqui estendido de novo pra ver se seca, termina de secar é... nossos outros vizinhos aqui do divã também estão aqui com a vãzinha deles, ó já estão... acho que eles estão seguindo viagem hoje tiveram alguns dias aqui no camping, vamos lhe dar um bom dia pra eles bom dia, vizinhos, tudo bem? bom dia, resolvendo os perrengues aqui deu tudo certo? mais ou menos, vamos ter que ver aí, tá vazando ainda ah, meu Deus do céu vamos ter que dar outro pulo no mecânico, essa é a vida de estrada, não tem jeito é isso aí, um dia, né, de passeio, no outro dia de mecânico um dia de passeio, um de cada vez, né e assim a gente vai seguindo, vai resolvendo as coisinhas e agora vamos tomar um cafezinho e ver o que a gente vai inventar hoje, que ainda não sabemos mas acho que talvez a gente faça um passeio por aqui e aí a gente volta aqui pra mostrar pra vocês vamos lá ele ainda não levantou que vergonha, não levantaram os dois ainda vamos lá, vamos lá, bora, bora que o dia já começou Bela, corda o papis, vai, corda o papis choveu não conseguimos terminar de secar nossa roupa a Rafa tá editando um vídeo e os vizinhos fecharam aqui o apartamento, ó e vai rolar um café da tarde aqui e eles chamaram a gente, vamos lá vamos ver como é que vai ser tá muito legal esse acampamento boa tarde vai entrando dá licença vai entrando bem vindo a nossa extensão essa extensão tá muito chique tá muito chique o que vai rolar aqui hoje, vizinha? vai rolar uma tentativa de replicar um bolinho que a minha avó fazia quando a gente era criança que se chama Bertolina ou ela chamava assim e aí eu tenho um videozinho dela me explicando como faz esse bolo e aí eu vou tentar um bolinho frito e aí como tá chovendo, super combina, né? e vamos comer com uma geleia com uma chimia, né? que se fala no sul e com açúcar e canela vamos ver se vai ficar bom e pra mim isso é uma grande lembrança aí da infância muito obrigada, Xena por esses momentos afetivos porque tenho muita lembrança disso somos praticamente vizinhas, né? de nascimento é uma cidade de nós conhecida, né? eu sou de Santo Ângelo a Xena é de Santa Rosa e tudo isso aqui é muito familiar eu já não tenho mais tantos costumes assim já faz 20 anos que eu saí do Rio Grande do Sul mas o coraçãozinho aqui ainda aperta e tá sendo muito legal poder viver reviver isso tudo na estrada ainda e aqui na Argentina, imagina foi um prazer tão grande encontrar vocês tá sendo muito bom e vão ter que aturar a gente aí por muito tempo com certeza e se não for na Argentina vai ser no Brasil vai ser em qualquer lugar desse mundão não temos fronteiras exatamente vamos lá no bolinho agora vamos lá agora eu vou esquentar o azeite na frigideira e vou botar a frita segundo a minha avó tem que ficar uma massa assim nem mole nem dura ela não disse o ponto descobriremos com experiências vamos lá adoro ser cobaia principalmente pra comida é vou terminar e guardar a roupa né tá em cima do fogão cheiro tá bom que chique né é a gente tá muito ruim né que vidinha mais ou menos né quer amor? quer aquilo ali é canela com açúcar você é canela com açúcar doce de leite a geleia de morango um salgadinho pra quem quiser e uma geleia de durasmo eu não vou pegar primeiro né claro que vai fica à vontade hein corta, tá cortado? ele é grandinho então tu pode puxar ele quebrar do tamanho que quiser ele é isso é tipo um bolinho de chuva? é é tipo um bolinho de chuva bertolina bertolina é o nome bertolina? é é é E aí E aí E aí E aí E aí bom dia galera tudo bem? ontem a noite o nosso condomínio aumentou chegaram mais viajantes e acabamos fazendo um churrasquinho, uma carninha conversando e acabou tarde e agora aqui já amanheceu já organizamos as coisas aqui para o café estamos tomando café aqui com o pessoal dá uma olhadinha aqui bom dia me deu o mundo Catarina pó de estrada o Rafa aqui já tomando café oi vizinhos do divã aqui tem duas bikes eles estão ali dentro ainda quem será de bike que chegou por aqui na Argentina? ele não está dormindo ele está trabalhando está trabalhando? não está dormindo mais não daqui a pouco eles aparecem aí para vocês dar um alô para eles e agora vamos tomar café e aproveitar um pouquinho do dia hoje vamos ver o que a gente consegue vamos passar o dia aqui domingando, conversando e bora lá oi 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 está mal, não é, Beli? ah, olha tem que aparecer nas fichas sem ser convidado o baita rolê oi 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 como vocês estão? estão fagundes catarina pó de estrada débora me deu o mundo nosso cafezão aqui foi um um café de hotel um milhão de estrelas aqui estamos aqui no camping aproveitando o dia e vamos continuar o dia por aí bastante conversa boa um monte de viajantes trocando ideia e essas são as coisas legais de encontrar com essa galera boa aí da estrada e poder compartilhar esses momentos aí vambora lá cortinho ou pôr não? forte, ela puxa se você puxar mesmo ela empina opa, senta vou botar mais pra correr não é, ele já eu achei que ele não daqui a pouco bate os homens aqui não, a gente vai dar uma voltinha não, vai que vai ela assenta a bunda e vai embora eu quero uma dessas arrumasse o problema essa agiliza arrumasse o problema bem grande agora agora vamos ter que ir lá olha lá como é que eu vou resolver isso não tem como levar um negócio desse na Kombi vai virar grande e levar uma dessa na Kombi vai rolar um passeio aqui vamos dar uma voltinha tem um labirinto na cidade e a gente tá indo aqui vamos nós a galerinha do Aprecie vamos lá o Michel e a Deb me deu o mundo e a galera vai cuidar da nossa vaga aqui daqui a pouco a gente tá de volta temos dois passageiros convidados hoje na Kombi Chileira Michel e a Debra pegamos carona pegamos carona valeu aí pela carona a gente guardou o lugar lá no Campilar e aí vocês deram carona a gente não recusou vamos lá vamos pro labirinto agora bora lá antes de começar tem que esperar o Gulliver fazer a brincadeira com a pedra dele olha lá vai Belinha vai Belinha quer brincar com a pedra? a pedra quer brincar a pedra? é Belinha aqui ó aí é essa daqui é essa daqui brinca aquela pedra é maior que a Belinha e garoto vamos no labirinto meu Deus lá vem o Gulliver o outro labirinto é redondo e segundo ele tem uma fonte dos desejos lá no meio então temos que chegar até o meio antes de encontrar a saída esse é mais desafiador bora lá deixamos o pessoal ir um pouco na frente vamos ver se a gente consegue achar esse daí a Bela vai dar um caminho pra nós não é Bela? vamos 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 Bela vamos depois de todo mundo se perder e se achar umas 900 vezes vamos terminar o dia na sorveteria porque esse povo aqui adora um sorvete né hoje nós vamos numa diferente eu acho né vamos lá fome meu Deus do céu olha que marido exagerado que eu tenho gente olha o tamanho desse sorvete eu não vou conseguir meio quilo de sorvete por 10 reais o que que tu achou? sem palavras já acho que vou comer é isso aí galera já nos recolhemos estamos aqui dentro da comichileira e que dia legal muito bom mesmo comida ótima companhia muito boa e estamos adorando aqui esse período a minha já está lá eu e a Bela a Bela também oi Bela oi 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 pessoal ela não pode ver a câmera que ela tem que sair pra dar oi e é isso aí pessoal se você gostou se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like um comentário compartilhar em todas as suas redes sociais isso ajuda bastante o nosso canal e se você quiser é claro ver aí a nossa aventura em tempo real você pode assinar o nosso canal contribuir financeiramente pro projeto botar um tanquinho de gasolina aí na comichileira e acompanhar a gente uns textinhos e as fotos que a Ana coloca lá na comunidade que são muito legais e você pode contribuir com o nosso canal e ajudar e é isso por hoje como vocês já sabem na dúvida segue toda a vida segue toda a vida pessoal tchau galera beijo no coração de todo mundo a Bela também quer tá dando tchau pro pessoal tá dando tchau tá tchau pro pessoal tá tchau um beijo fala assim pessoal um beijo se inscreve no canal quem não tá inscrito a Bela tá pedindo um abraço pros membros também um beijo muito obrigado bora lá bora que tem mais e amanhã partiu a aventura é hora de sair daqui de Malarga estamos atrapados mas a gente tá indo embora agora é verdade bora e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti